Fala galera, meu nome é Juliana, sou tutora de Direito Constitucional aqui da Max Educa e estamos mais uma vez para o Minuto Max para vocês gabaritar aquela questão. Hoje a gente vai falar aquele assunto que despenca em concursos públicos, que é o Direito Constitucional no que consiste o controle de constitucionalidade. O que será que é isso? Vamos ver? Conceito de controle de constitucionalidade. Nenhuma lei pode infringir a Constituição Federal. O controle de constitucionalidade serve para controlar a criação de novas normas para que nenhuma delas sejam contrárias àquilo que a Constituição diz. Controlar as novas normas garantem a rigidez e a supremacia da Constituição Federal. Galera, toda norma criada que contraria a Constituição Federal se torna inconstitucional. Aí vocês me perguntam, a inconstitucionalidade, como que ela se dá? Ela se dá de duas formas, por ação ou por omissão. Quando ela se dá por omissão, quer dizer que o Legislativo está inerte, ele não complementa uma norma que a Constituição solicita para isso. E aí ela é uma inconstitucionalidade por omissão, pela falta de agir do Legislativo. Temos também por ação, quando ela é formal ou quando ela é material. A inconstitucionalidade por ação formal quer dizer que, apesar da redundância, está na forma da lei, a forma com que ela está sendo elaborada. Pode ser tanto quem a elabora ou então como ela está sendo elaborada. Quem a elabora tem que ser autoridade competente. Se não for, ela é inconstitucional. A material, ela está no conteúdo, ela está na matéria da norma. Ou seja, alguma coisa que está naquela norma que está contrariando a Constituição Federal. Mas aí vocês param e pensam comigo. Ju, me fala uma coisa. Tem alguma coisa que prevê isso daí? Eu falo para vocês, galera. Tem, olha aqui. Tem, ó, controle preventivo. Quanto ao poder legislativo, o projeto é analisado pela Comissão de Conciliação de Justiça, o famoso CCJ. E onde se verifica a compatibilidade com a Constituição Federal. Tem também, galera, o quanto ao poder judiciário. Que é quando um parlamentar está lá votando e aí eles viram e falam assim, putz, eu acho que isso é inconstitucional. Ele vai lá e petra um mandado de segurança. E aí vai ser votado se é ou não inconstitucional. E também quanto ao poder executivo. É quando há o veto do projeto pela inconstitucionalidade da norma. Galera, é isso aí. A gente finalizou mais um Minuto Max. Eu espero que vocês gabaritem controle de constitucionalidade na prova de vocês. Qualquer dúvida, pode deixar umas perguntinhas aqui para a gente que a gente responde vocês. Curtem, comentem, compartilhem e acessem nossa playlist aqui do YouTube. Todas as vezes, todos os dias, a gente tem novidades para vocês. Fiquem ligados! 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 Fiquem ligados!